E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Caixa e com todos os vídeos mais vídeos aqui no canal Eu já quero saber que do outro lado gosta de gachas, se você gosta deixa o seu like no canal que é muito importante Aproveita e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Assim que juntos conseguimos mostrar aqui para o Youtube que gostamos muito desse conteúdo E que ele tem que permanecer aqui para nós estirmos juntos E hoje eu quero pedir para todos vocês fazerem uma frase com a palavra bolacha Isso mesmo, no vídeo de ontem eu pedi para vocês fazerem com biscoito Eu vi muita gente falando, na biscoito a bolacha, na bolacha, na biscoito Hoje vai ser bolacha, fechou? Comenta aí embaixo, deixando um coração no seu comentário E também pedi para você que ainda não é inscrito, está se inscrevendo no botãozinho vermelho aqui embaixo E eu marcar o sininho para você não perder nenhum vídeo E pedi para todos vocês estarem compartilhando o canal com amigos de vocês Pois assim conseguimos chegar mais rápido a 3 milhões de amigos Muito obrigada mesmo, ajuda de todo mundo Mas agora sem mais enrolações, vamos para a história de hoje que é Conhecendo as mães do Yuki Essa historinha é criada pela Mizuki, mas uma incrível historinha criada por ela O link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela Agora eu vou contar até 3 e vamos começarmos juntos É 1, é 2, é 3 e começou Uou, como está sendo ser mamãe? Muito bom Só eu que sou uma péssima mãe Oxi, por quê? Eu não sei fazer mamadeira Sou uma péssima mãe Meu neném vai ter uma mãe que não sabe nem fazer mamadeira Não fica assim, ela ama você Nossa, eu vou pesquisar no Google como fazer uma mamadeira Eita, o campanha tocou Mas, que saudades que eu estava de vocês Também estávamos com saudades Olha só como o meu bebê cresceu Tias, e você continua pequenininha Como vai a vida? Tá boa Onde o Derek tá? Tá cuidando do bebê Bebê? Ah, eu esqueci de fazer a mamadeira Mamãe já tá indo Ela teve um bebê Por favor, não chora Mamãe já tá vindo A mãe chegou Mamãe trouxe mamar Olha que bebêzinho Bebeu mamar inteiro Orgulho da mamãe Eu quero ver a bebê Que coisa mais linda Tem os olhos da mãe E o cabelo do pai É linda que nem eu Vixi E sumiu E o que teletransporta para lá? Mãe Eu tenho que te apresentar uma pessoa Ah, o Yuki Beleza Ok Tô indo já Mães Esse é o Levi Ele é o meu namorado O que foi? O que é essas caras? Você nunca nos disse que tinha um namorado Eu queria que fosse uma surpresa Mas isso continuam sérias Sabe, filho Temos medo de ele ser igual ao Jack Mas ele não é Ele nunca faria uma coisa igual a ele Mesmo assim Ele pode estar tramando E depois fazer a mesma coisa que o Jack fez Eu nunca faria uma coisa horrível dessas Com ele Vamos dar uma chance Talvez ele realmente Seja diferente Ok Uma chance Só uma Entendi Não se preocupe O Levi quer matar o Jack mais que vocês É mesmo? Tô de olho em você, viu? Yuki, eu tô com fome Eu já tô indo Ih, ficou sozinha o Levi Eu vou ajudar ele Meteu o pé, gente Sua mãe tá medo Ela só é protetora Não precisa ficar com medo É que ela não te olhou com um olhar Ai, tadinho do meu cachorrinho Tá com medo da sogrinha Imagina eu Quando o pai da Mizuki Saber que ela teve um bebê O pai da Mizuki tá atrás de você E aí, sogrão Sabe o que a sogrinha é? Você é tão engraçada, Yuki Meu Deus Opa Eu e sua mãe poderíamos fazer umas perguntas para o seu namorado, né? Claro, por que não? Eu vou sair Não me deixe sozinha Vamos começar? Sim Nome Levi Altura Não lembro Mais velho ou mais novo que o meu filho? Mais velho Por quanto tempo? Dois anos Tu já fez... Já... Quantas vezes? Eu não me lembro Umas três ou cinco Como é que é? Não fique com raiva É normal na idade deles Agora eu faço as perguntas Você é meu filho? Muito Algumas perguntas depois E agora a última Como você e meu filho se conheceram? Foi de repente, sabe? Eu quero saber todos os detalhes Deve ter sido tão romântico Que Deus me ajude Bem, eu estava caminhando no parque De um interrogatório O importante é que eu sou comificado Eita Você tem que aprender a andar Que é o nome dessa coisinha linda? Linda É a coisa mais fofa que eu já vi Claro, puxou a mim Você está chorando? Que saudade Uma pergunta Você sabe por que meus pais biológicos me abandonaram? Eu não sei quase nada Eu não sei quase nada sobre eles Uma das únicas coisas que eu sei é É que você foi achado na frente de um bar E... Eles são lobos Isso é tudo que eu sei Entendi Não precisa se preocupar com isso Eu e a sua mãe nunca nos arrependemos De ter adotado você Eles são os grandes Por terem feito... Por terem abandonado você Eles podem ter um motivo específico Para te abandonar Ele não tinha dinheiro Para cuidar de você E etc Quem é esse aí? O cara mais lindo de todos Ele é o reverso do Levi Eu preciso falar com o seu reverso Você não pode conversar com ele lá dentro? Preciso falar com ele pessoalmente Ok O que você quer? Nossa, nem fala comigo direito Você não me ama mais Lógico que eu te amo Satisfeito? Não, eu quero mais que um simples beijo Não, eu não quero mais que um simples beijo Não, eu não quero mais que um simples beijo De meu filho não Foi mal Voltando ao assunto O que você queria falar? Eu quero meu casaco de volta Por quê? Porque é meu E eu quero ele de volta Mas... Mas eu gosto dele E eu também Deixa eu ficar com ele Por que gosta tanto dele? Porque tem seu cheiro Você é tão fofo E tonto Achando que eu tava falando sério Isso não teve graça Sua mãe achou graça Mãe Desculpa Eu não consegui resistir Meu cheiro é tão bom Não Tem cheiro de peixe com ovo Grosseria Mas você gosta do cheiro Hum... Talvez Você fica mais fofo com essa blusa Cheio Minha mãe tá no meio tom Ei Oxi A gente já fez coisa pior Como? Eu vou... Ah! Socorro! Meu Deus, gente Fala mamãe Gugu? É mamãe Mamãe? Gugu? Socorro, se eu queria Sua mulher que é mim Vem aqui Vem aqui agora Se você for homem Ah, sou uma chuveira O que tá acontecendo? Não tenho tempo pra explicar Tenho que matar ele primeiro Ajuda eu Você é minha sogra favorita Sabia? Não vou deixar você matar ele Ele é o meu gerro favorito Mas você só tem um gerro Exatamente Pera Pera Você não é o de cabelo roxo? Pode matar Não é meu gerro não Ah! Mas eu sou o reverso dele Pronto Tá de cabelo roxo agora Não precisava ter batido nele Mãe Eu queria bater no reverso dele Mas já que o reverso Não te sente a mesma Coisa Então eu saquei ele Tá melhor Sim Você viu a Amora? A fruta? Não A minha irmã Eu não vi ela hoje Vem, Elidio Eu tenho um presente pra você Já o décimo segundo Essa semana Ela tá no meu pé Ela ainda não deseja De fazer a Elidio Se apaginar por ela De noite Aê! Feça do pijama! Faz tempo que eu não fazia uma O que a gente vai fazer primeiro? Eu não lembro mais O que se faz Em uma festa do pijama Tem muita coisa pra fazer Eu vou Trocar o celular É o pai do Levi Oi, amor da sua vida Tá fazendo festa do pijama Sem mim? Oxe, como tu sabe? Não interessa Como eu sei Você sabe que eu adoro Festa do pijama Eu sei, mãe Não vem com mais não Tô de mal com você Desculpa É que hoje As mães do Levi Tavam vindo Aí a gente resolveu Fazer uma festa do pijama Elas gostaram do meu filhote? Gostaram sim Melhor que o último, né? Virei mamãe, acredita? Sério? Sim Ela é a mais parecida com o pai, né? Mas de rosto Puxou a minha beleza Deve ser linda, então Contando tudo Tá muito bom Nossa conversa Mas eu tenho que desligar Também tenho que desligar Vou fazer a festa do pijama aqui Até um dia Beijos Beijos É Vocês já dormiram? E olha que eu nem demorei tanto no telefone Vou assaltar a geladeira Eita Colocou Colocou pra dormir ali No dia seguinte Pode voltar pra casa quando quiser, tá? Tá bom, mãe E você cuida bem do meu bebê Vou cuidar sim E você cuida fofa aqui E mora com a gente Ok, né? Então a gente já vai indo Eu quero nadinhos Não quer não Acabou Ah, gente Galera, me diverti bastante nessa história Espero que vocês tenham gostado também Deixa o like que é muito importante Compartilha com todos os seus amigos Se você não é inscrito Se inscreva agora no botãozinho O primeiro aqui embaixo Pra você não perder mais nenhum vídeo Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos Vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!